Minhas irmãs e meus irmãos, no dia 21 de junho desse ano, mercê da benção de Deus, eu completarei 33 anos de função pública exercendo a procuratura do município do Rio de Janeiro. Mas quando eu tinha menos de dois anos, então eu conto alguma coisa que tem mais de 30 anos. Um belo dia eu estava lá, portanto em estágio probatório, aqueles que são do serviço público e entendem bem o que significa isso, procurador novinho, né? O meu chefe falou assim, Eduardo, você foi escolhido para acompanhar a procuradora-geral numa sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, na quinta-feira, isso era uma terça. Um processo que era exatamente a vida ou morte do município, porque naquela época havia, enfim, as pessoas que têm uma juventude avançada vão lembrar, o município estava na falência por conta de uma lei aprovada na Câmara, enfim. E o município questionava a constitucionalidade daquela lei. E aquele julgamento seria visceral. Se o município perdesse, choro e ranger de dentes, se ganhasse, seria a chance de sobrevida. E eu fui escolhido para fazer essa sustentação oral. Terça-feira. Quando eu cheguei terça-feira à noite na Ilha do Governador, eu morava com a minha mãe, falei para a Dona Yolanda, foi membro aqui da igreja, falei, mãe, eu vou estar viajando amanhã, quarta-feira, para Brasília. Isso eram seis horas da tarde na Ilha do Governador. E ela falou assim, mas você precisa comprar um terno novo. Falei, mãe, eu tenho um terno? Não, vamos comprar um terno novo. Minhas irmãs e meus irmãos, eu vou resumir essa história. Eu fui parar no Norte Shopping, minha mãe fez um salseiro na loja, comprou um terno, desculpe aqueles que usam terno, eu odeio terno de linho, odeio, mas ela comprou um terno de linho, porque achou que era o que ficava bem em mim. Não sei, nunca usei um terno de linho, porque ele foi o primeiro. E ela fez um mundos e fundos, e lá eles ajeitaram o terno, fizeram bainha para mim e tudo. Moral da história, eu estava lá, depois do rescaldo desse embate, para viajar para quarta-feira, para fazer a sustentação oral. Na quinta-feira, na quarta-feira, nós iríamos nos gabinetes dos ministros, para distribuir o memorial, enfim, e na quinta-feira, era a sustentação oral no Supremo Tribunal Federal. Apenas um detalhe que não é relevante, mas enfim, quando eu cheguei lá em Brasília, a procuradora-geral perguntou assim para mim, qual é o hotel que você costuma ficar quando fica aqui? Eu falei, bom. Ah, você se incomoda de ficar no hotel que eu fico? Não. Bom, meus irmãos, a diária da procuradora-geral era assim, a diária do procurador começando, e para dizer o seguinte, quando eu cheguei lá, o terno estava todo amarrotado. Coloquei para passar o terno, paguei quase o valor do terno, porque o hotel era um hotel. Mas isso para dizer o seguinte, meus irmãos e minhas irmãs, que às vezes nós nos preparamos para os encontros da vida. Existem encontros de caráter amoroso, a gente se prepara, não é verdade? Os encontros profissionais. E como é que a gente se prepara para o encontro com Deus? Eu gostaria de refletir com a igreja os desafios do encontro com Deus. Quero pensar um pouco sobre isso nessa noite. E para isso eu proponho que nós pudéssemos colocar os olhos no texto de Gênesis 28, um encontro, meus irmãos, de Jacó com Deus. E eu confesso que quando li esse texto, já era conhecido, mas eu identifiquei um espelho. eu me vi exatamente nesse contexto. Eu me refiro aos versículos que estão entre, ao texto, né, perdão, que está entre os versículos de 10 até o final do capítulo, até o versículo 22. Vamos fazer a leitura alternada do texto? Gênesis 28, de 10 a 22, de 10 até o final do capítulo. Os desafios dos encontros com Deus. Diz o texto assim, eu peço que nós possamos proceder à leitura alternada. Partiu Jacó de Perseba e seguiu para Arã. E sonhou, exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. A tua descendência será como pó da terra, estender teais para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Despertado, Jacó do seu sono disse, na verdade, o Senhor estava neste lugar e eu não o sabia. Entendendo o que disse, o poderírio para este lugar é a carne de Deus após o céu. Tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna sobre cujo topo entornou azeite. Fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa que me vista juntos. E a pedra que erigir por coluna será a casa de Deus e de tudo quanto me concederes certamente eu te darei o dízimo. Você ficou curioso como é que foi o julgamento? Ficou curioso? O município ganhou por 7 a 4. Amém. E eu me lembro que eu liguei para o meu chefe de Brasília era dia 1º de abril e ele falou assim ó, não vai fazer brincadeira, né? Amém. Graças ao Senhor. Mas meus irmãos e minhas irmãs encontro com o Senhor desafios que esse encontro pode nos trazer. Eu queria refletir sobre essa realidade diante deste encontro que Jacó teve com o Senhor nesse ambiente nessa circunstância. e sabe meus irmãos como falei há pouco quando eu li e reli esse texto eu vi o Eduardo Gouveia talvez e o Espírito do Senhor nos abençoe seja essa a sua experiência nessa noite também porque para encontrar meus irmãos com Deus e viver a plenitude desse encontro é preciso ter sensibilidade na presença de quem está presente é verdade meus irmãos Jacó disse Deus estava aqui e eu não sabia Jacó estava vale a pena trazer uma recapitulação rápida da trajetória de Jacó fugindo porque o seu irmão Isaú que já tinha sido fruto de uma trapaça dele no que tange a primogenitura digamos assim tinha sido fruto de uma segunda trapaça de Jacó no que tange a bênção de Isaac inclusive uma trapaça com a participação digamos assim especial ativa sagaz para usar uma expressão mais suave da mãe dele e Isaú então falou assim olha eu vou correr atrás desse cara para acertar as minhas contas com ele e aí a mãe falou assim Jacó mete o pé sai daqui vai para Arã espera as coisas ficarem mais tranquilas para ver o que vai acontecer então Jacó foge meus irmãos depois de iludir o seu irmão iludir o seu pai contar com a co-participação na verdade absolutamente criticável da mãe dele ele foge e nessa fuga nessa fugindo de todo esse contexto que ele participou foi talvez o protagonista de todos esses atos que não merecem a nossa aplausa ele chega num determinado lugar se sente cansado ele enfim é curioso que ele pega uma pedra como travesseiro não sei se é se pedra é o melhor lugar para você colocar a cabeça mas ele pega a pedra deita e ele tem uma epifania ele vê uma escada onde os anjos sobem e descem no seu sonho dormindo ele tem essa manifestação grandiosa de Deus e aí ele chega e diz assim puxa Deus estava aqui e eu não sabia sabe minhas irmãs e meus irmãos nós estamos estudando na escola dominical em um texto que fala da liturgia do ordinário reverendo Diego citou isso de manhã aqui porque nós precisamos estar preparados para enxergar Deus naquilo que acontece no nosso dia a dia e a sensibilidade meus irmãos nossa muitas vezes pede o milagre pede o extraordinário pede aquilo que foge do que os nossos olhos podem apreender pelos nossos sentidos isso parece que nos toca o coração alguém que fala de algo que escapa de uma situação que eventualmente seria rotineira Jacó estava ali dormindo e Deus já estava com ele meus irmãos Deus estava com ele sem ele merecer concorda comigo Deus estava com ele e ele tirou nota 10 no Enem da santidade se é que existe não mas Deus estava com ele lá e sabe meus irmãos às vezes Deus encontra conosco e nós não encontramos com Deus porque não temos a sensibilidade que precisamos para meus irmãos captar que Deus está do nosso lado eu fico lembrando de Jesus três anos meus irmãos falando para os discípulos olha eu tenho que ir para Jerusalém e lá eu tenho que cumprir o meu ministério três anos convivendo com Jesus chegou no final todo mundo meteu o pé e o texto diz que eles não tinham o coração ardendo porque não conseguiram nesse momento meus irmãos usufruir da presença do Deus que estava encarnado ao lado deles não conseguiram na rotina do dia a dia do colégio apostólico das pregações das caminhadas até dos gestos extraordinários que Jesus protagonizou nada disso tocou o coração e eu vejo Eduardo Gouveia nesse cenário eu vi esse texto e isso aqui foi um espelho para mim como eu tenho dificuldade meus irmãos para ser permeável a presença de Deus no dia a dia como a minha sensibilidade está cauterizada embotada eu fico lembrando meus irmãos do faraó a primeira praga a segunda praga a terceira praga a quarta praga a quinta praga a sexta a sétima a oitava a nona a décima e nada falava aquele coração endurecido chegou um momento que o texto diz assim e Deus endureceu o coração do faraó e eu fico pensando meus irmãos ah mas o faraó mas o meu coração irmãos e o seu coração é da época do reverendo Duduzi um conjunto chamado rebanhão ele até abriu um sorriso ali alguém conhece o rebanhão? ih olha só que coisa boa hein e tinha o Janiris lembram do Janiris? sabe como é que o Janiris fazia quando acordava? ele dizia assim quando ele acordava assim bom dia Jesus bom dia mas bom dia por que? bom dia porque ele falou eu dou bom dia pra todo mundo não vou dar bom dia pra Jesus que está do meu lado sabe meus irmãos às vezes nós precisamos descobrir que Jesus dormiu conosco mesmo que nós estejamos fugindo fruto de uma vida complicada como é o caso de Jacó meus irmãos Jacó estava com a cabeça cheia pensando nos problemas da família natural Jacó estava fugindo Jacó vivia a incerteza do futuro inegável mas Deus estava com ele mesmo que ele não estivesse com Deus nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus posso falar uma coisa para você nem mesmo eu consigo me separar de Jesus porque apesar do meu pecado meus irmãos me trazer toda a consequência dessa separação Deus está do nosso lado meus irmãos encontrar com o Senhor é ter a sensibilidade de buscar a bênção e usufruir da sua companhia Deus estava aqui e eu não sabia às vezes meus irmãos quem sabe você está aqui no culto e talvez esteja dizendo isso mas creia minha irmã e meu irmão que estão em casa adorando a Deus conosco o meu irmão e minha irmã que irão receber essa mensagem através das gravações Deus está conosco mesmo que nós não estejamos com ele Deus nos encontra mesmo nos nossos desencontros Deus está conosco e é preciso que nós saibamos o encontro meus irmãos de Deus conosco exige que nós tenhamos sensibilidade e sensibilidade meus irmãos não tem segredo como eu consigo sensibilidade espiritual orando e lendo a Bíblia é engraçado os alunos da faculdade perguntam assim professor o que eu tenho que fazer para estudar faço é só ler é só ler Davi vai dizer assim senhor me perdoa dos pecados que são ocultos lá no salmo 19 sabe por que minha irmã e meu irmão nós podemos pecar sem sentir que estamos o que pecando o que Davi está pedindo senhor aumenta a minha sensibilidade senhor aumenta a minha percepção do que é certo e do que é errado a medida senhor que eu me encontre contigo mesmo dos meus descaminhos ah pai que eu possa enxergar ah senhor que eu possa usufruir da tua presença ao encontrar contigo meus irmãos o encontro com o senhor ele desperta ele produz ele nos coloca diante meus irmãos e minhas irmãs de um contexto de sensibilidade mas sabe minha querida igreja presbiteriana de Botafogo encontrar com o senhor encontrar com o senhor não é só descobrir um mundo de sensibilidade e ser permeável a presença do senhor identificar o senhor nos acompanhando nos nossos passos no nosso dia a dia na nossa rotina naquilo que vai acontecer amanhã mas esse encontro encontrar com o senhor ele nos traz um outro desafio interessante não sei se se a leitura permite que a gente pudesse aprender esse contexto mas Jacó meus irmãos ele diz assim no verso 20 se você puder me acompanhar se tiver com o texto aberto aí se não puder enfim se não tiver com o texto por favor Jacó diz assim fez também Jacó um voto dizendo se Deus for comigo achou aí se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo e me der pão para comer roupa que me vista de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai então o senhor será o meu Deus meus irmãos o encontro com o senhor nos exige sensibilidade para que nós possamos perceber que o senhor está do nosso lado mas sabe meus irmãos e minhas irmãs o encontro com o senhor nos coloca diante do desafio da intimidade veja que interessante diante da epifania daquela daquele sonho que apareceu grandioso Jacó reage de que maneira ele resolve com o seu travesseiro de pedra ele gira o que um altar não é isso e estabelecer uma relação com Deus baseada no si e no então se Deus me abençoar então inclusive no final ele diz que vai conceder o dízimo né ele vai dar o dízimo se Deus me abençoar eu daria o dízimo sabe meus irmãos é é diferente o consumidor da fé para o mordomo da fé é diferente aquele que é consumidor da fé tem uma percepção de que Deus está ali para participar de um balcão de negócios se Deus se Deus me abençoar então eu darei o dízimo se Deus me abençoar eu serei então fiel se a minha empreitada for vitoriosa aí Deus vai receber alguma coisa esse é o consumidor da fé meus irmãos algum tempo atrás já tem algum tempo isso os irmãos sabem quando eu falo algum tempo bota 20 anos nesse negócio eu estava aqui no almoço comunitário contém na escola dominical terminou o almoço e chegou a hora da sobremesa meus irmãos eu acho que hoje em dia não é assim reverendo algum tempo que eu não venho enfim mas foi aquela correria para o sorvete e eu estava sentado assim pensando nossa mas que bagunça é essa hein caramba que coisa desorganizada olha só que muvuca eu estava assim né no meio daquela confusão toda apareceu o presbítero Paulo Severino já avançado na sua idade carregando uma bandeja cheia de pratos com sorvete eu refastelado na minha cadeira querendo tomar o sorvete reclamando e o presbítero Paulo estava servindo eu era um consumidor da fé e ele era um mordomo recentemente meus irmãos nós tivemos aqui uma circunstância interessante no culto das dez e meia de repente acabou o pão e o vinho você estava presente? você estava? aí algumas pessoas poderiam ter pensado está vendo? e colocou a culpa em alguém certo? alguns pensaram assim glória a Deus porque a igreja está tão cheia que faltou pão e vinho e sabe de uma coisa? não vi ninguém reclamando amém e sabe de outra coisa? a igreja compreendeu que a santa ceia só tinha sentido se todos nós tomássemos a ceia como? juntos todo mundo esperando os demais para que todos pudéssemos cear meus irmãos o que Jacó estava fazendo era um ato de alguém que era consumidor da fé Senhor se tu me abençoares aí eu te faço alguma coisa se tu fizeres alguma coisa eu te dou algo em troca então na verdade meus irmãos o que Deus quer não é um altar para adoração o que ele quer não é um altar de pedra o que Deus está pedindo de Jacó é um altar de carne é um altar do coração é um culto que vem da essência daquele que se dispõe a servir daquele que se dispõe Senhor eu estou aqui para não fazer um negócio contigo não fazer um ajuste de cláusulas mas para viver meus irmãos a plenitude dessa relação meus irmãos encontrar com Deus nos desafia a ter uma vida de intimidade e quem tem intimidade com o Senhor ele não é um consumidor da fé ele é um mordomo ele serve e sabe meus irmãos e minhas irmãs eu tenho impressão vou voltar a Santa Ceia de novo toda vez que tem a Santa Ceia e os presbíteros vão servir eu faço a mesma oração toda a Ceia enquanto os pastores estão ali chamando a gente eu vou ali eu faço uma oração Senhor que eu jamais me esqueça que o meu ofício é para servir as pessoas eu acho que não sei como é que isso foi construído esse hábito reverendos do presbítero ir à comunidade para servir mas eu acho que isso é pedagógico para que a congregação perceba que a liderança é liderança porque serve porque a liderança que não serve serve para ser jogada fora porque vira consumidora da fé e não mordomo do Senhor ah meus irmãos Jacó ele não percebeu que Deus estava lá e mais não teve a chance de ter uma vida de intimidade com o Senhor porque ao invés de se dispor a ser um servo ele estava querendo meus irmãos viver uma realidade absolutamente diferente através de negociação é engraçado meus irmãos o o grupo que está liderando o louvor cantou hoje aqui né a minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer eu aprendi a adorar pelo que és a te adorar pelo que és dele vem o sim e o amém somente dele mas ninguém a Deus seja o louvor se Deus fizer ele é Deus se não fizer ele é Deus se a porta abrir ele é Deus mas se fechar continua sendo Deus eu não sei se Jacó estaria preparado para cantar esse hino e eu fico pensando se eu estou preparado apesar de termos cantado aqui a pergunta é estamos preparados? um cântico da minha época esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem essa paz que sinto em minha alma é porque sigo ao meu senhor a tiolita ali não olha as circunstâncias não é tia olho o seu amor não me guio por vistas por isso alegre sou sabe meus irmãos temos um Deus que nós fazemos de jogo dos nossos negócios na verdade nós estamos tratando Deus como se fosse um ídolo e aquele que adora um ídolo meus irmãos se torna igual ao ídolo adorado quando nós adoramos um ídolo nós adoramos um objeto e uma coisa quando nós adoramos um objeto e uma coisa nós perdemos a nossa humanidade nós nos desumanizamos desumanizamos e viramos coisas objetos vida espiritual meus irmãos o encontro com o senhor ele nos coloca diante da bênção e do desafio da sensibilidade de perceber que Deus está ali mas também minha igreja nos coloca diante dessa bênção maravilhosa de termos intimidade com o senhor intimidade com o senhor bom está na hora de caminhar para concluir eu sempre chego nessa hora acho que já devia ter feito isso antes mas enfim de alguma maneira cheguei a esse ponto e eu tenho confesso uma curiosidade de saber qual vai ser a reação dos nossos pastores com a minha interpretação do texto e também da minha igreja peço que você preste uma atenção especial mas a sensibilidade é um desafio do encontro com o senhor a intimidade é um desafio mas meu irmão e minha irmã também há santidade santidade é um desafio ninguém pode se encontrar com o senhor e não mudar a sua vida e eu queria perguntar para você você acha que jacó usufruiu desse dessa percepção de ser santo olha que interessante é o verso 14 se você puder ler comigo a tua descendência será como pó da terra estender-se-á para o ocidente e para o oriente para o norte e para o sul em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra eu queria eu queria que você pensasse comigo rapidamente o que é ser santo meus irmãos o que é santidade bom a gente poderia abrir vários livros de teologia e ter algumas definições mas sabe o que o texto está dizendo para mim e para você santidade é ser bênção para o outro santo é aquele que abençoa o outro porque quando você abençoa o outro você está vivendo uma vida de santidade e diz aqui o texto que todas as famílias da terra serão abençoadas o que que fez Jacó naquele momento ele voltou meus irmãos para se reconciliar com seu irmão não ele voltou para falar pai pequei porque eu te enganei com a minha esperteza ele fez isso não o que fez Jacó continuou a sua trajetória fez o o seu altar fez o seu altar e continuou indo para Arã porque lá ele tinha a intenção de arranjar uma esposa depois ele foi enganado enfim uma história muito interessante enfim o fato é meus irmãos é que quando nós somos chamados para ter uma vida santa nós somos chamados para sermos bênção primeiramente para a nossa família nós somos chamados e constituídos numa vida de santidade para sermos meus irmãos abençoados e abençoadores daqueles que estão ao nosso redor mas nós temos que começar da nossa família por conta meus irmãos da falta da sensibilidade e da pouca intimidade de Jacó ele meteu o pé e foi adiante e Deus está me dizendo Jacó você vai ser veículo de bênção para todas as famílias da terra então que tal começar pela sua família ele não pensou assim ele foi adiante minhas irmãs e meus irmãos e caminhou na direção daquilo que ele achava que poderia fazer daquilo que era o seu interesse que era fugir de eventual retaliação do seu irmão que estava furioso por ter sido enganado ele não pensou em voltar meus irmãos para reatar a sua relação com o seu irmão e com a sua mãe e com o seu pai sabe meus irmãos vida de bênção não é uma vida de cumprir preceitos não é uma vida de seguir regras mas é uma vida de ser bênção para o outro encontrar com as outras nações encontrar com os outros povos encontrar com a sua família encontrar com as pessoas na verdade minha irmã e meu irmão ser bênção é descobrir o outro é ser bênção para o outro é estar junto com as pessoas é andar com as pessoas eu copiei aqui um texto desculpem meus irmãos uma certa pretensão mas um texto de John Wesley que eu vou ler como é que John Wesley escreveu e depois eu vou ler como é que eu acho que deveria ter escrito olha que pretensão a minha eu peço que vocês me perdoem mas John Wesley diz assim John Wesley a conversão tira o cristão do mundo diz ele a santificação tira o mundo do cristão ok agora Eduardo Gouveia a santificação não tira o cristão do mundo mas a santificação insere o cristão no mundo eu acho meus irmãos que ser santo é ser santo no meio das pessoas sabe por quê? porque quando nós estamos no meio das pessoas nós somos veículo da luz do Senhor da bênção do Senhor por isso a igreja ela foi chamada não para sair do mundo como diz a oração sacerdotal do Senhor mas para viver no mundo viver no mundo meus irmãos é ser bênção e não tem nenhum encontro com o Senhor que não nos coloque diante dessa percepção de que sermos separados de que sermos santificados é sermos presença e presença no mundo para fazermos a diferença para meus irmãos fazer aquilo que falta nesse mundo tanto que é paz e sabe de uma coisa minha querida igreja a paz que não temos fora do mundo é porque as pessoas precisam de paz dentro do coração e a igreja tem uma missão absolutamente fundamental nesse contexto sabe meus irmãos e minhas irmãs Jacó estava fugindo e mesmo na fuga Deus o encontrou que aquele encontro ele despertou nele sensibilidade acho que não ele falou Deus estava aqui eu não sabia despertou intimidade ele tentou fazer um negócio com Deus despertou santidade ele continuou a vida dele fez o altar lá nem se preocupou em tentar voltar e reconstruir as relações familiares mas vejam minha querida igreja presbiteriana de Botafogo nós estamos aqui no século 21 2024 no mês de abril você pode fazer diferente eu posso fazer diferente hoje nós nos encontramos com o senhor aqui e veja não deixe escapar essa oportunidade de ampliar a sua sensibilidade da presença do senhor no seu dia a dia de usufruir da bênção da intimidade que é meus irmãos deixando de ser consumidor da fé e sendo mordomo do senhor e veja meus irmãos e minhas irmãs não deixe escapar por seus dedos a bênção que é viver uma relação de santificação de santidade com o senhor e essa relação ela começa a ser vivida quando você sair aqui do tempo e passar por aquela porta e começar a dar os passos no mundo mais uma vez nas relações das pessoas que você encontrar que lá você seja veículo de bênção na vida das pessoas e na vida da sua família amém que Deus assim nos abençoe que Deus te abençoe que Deus te abençoe Obrigado.